Thiago, eu tô com medo danado da performance do meu time cair drasticamente durante a Copa. O que eu faço pra segurar a motivação, a produtividade, a entrega do meu time de vendas? Se você também tá com essa dúvida, esse vídeo é pra você. O que que acontece, gente? Vendas é um negócio que, por mais que a gente bote ciência, tecnologia, técnica, tem um pouco da emoção. Tudo aquilo que a gente perde o foco, tende a ser menos eficiente. Aí uma pergunta que eu recebi é, como é que eu faço pra manter os meus vendedores motivados, produtivos e ajudando a entregar um número durante a Copa, que já é por si só um período muito difícil? Eu vou te ensinar algumas estratégias que eu já usei e que me ajudaram a fazer com que, durante o período da Copa, eu tivesse o mesmo resultado que eu tinha nos meses fora da Copa. Então, existe uma lógica chamada teoria de jogos, também conhecida como gamification, que ajuda você a usar conceitos lúdicos e conceitos de jogos pra trazer o teu time pra uma produtividade maior. Você já reparou que no videogame, no joguinho, as pessoas ficam disputando ali e elas não ganham nada por aquilo? É exatamente essa teoria. Toda vez que a gente usa alguns componentes de gamificação dentro de um processo comercial, a gente aproveita e faz com que o comportamento do time mude. O que você pode usar de gamificação pra trazer a performance do teu time mais pra cima? Um simples e muito bobo é o ranking de vendas. Eu não sei se você usa o Pipedrive, se você usa o Necta CRM ou qual CRM você usa, mas todos eles possuem lá a opção de ranking, onde você consegue ver quem tá em primeiro, quem tá em segundo. Esse ranking já te ajuda a motivar o teu time. Eu sempre trabalhei com corridas. Corridas é mais ou menos assim. O cara que vender mais de um produto ganha um bônus, o cara que vender mais de um produto ganha uma folga, o cara que vender mais de um determinado item ou que ficar em primeiro em vendas tem algum benefício. Esse benefício pode ser financeiro, pode ser uma folga ou pode simplesmente ser um troféu do vendedor do mês. Isso te ajuda a usar esse conceito de ranking, que é um princípio de gamificação, pra jogar a produtividade do teu time mais pra cima. Outra ideia é o seguinte, bolão. Todo mundo faz bolão durante a copa. Por que você não faz um bolão que beneficia o seu time? Por exemplo, quem acertar o placar fica duas vezes na fila de lead, recebe duas vezes mais oportunidade. Quem aceitar o placar tem a cota reduzida, né? Ou já tem um bônus, por exemplo, imagine que a tua cota é de 100 mil. Se o cara aceitar o placar, ele ganha 20 mil na cota. Isso vai funcionar se você tem acelerador pra quem bate meta, que é você pagar mais comissão pra quem entregar o número. Então, assim, pensa como é que você usa o jogo, o placar, uma adivinhação, uma aposta a favor do teu time de vendas. Outra coisa que você pode fazer é uma campanha motivacional. A campanha pode ser um final de semana, num hotel legal, pode ser um jantar do teu vendedor com um familiar. Pode ser qualquer benefício. Mas, dentro do período da Copa, quem conseguir entregar um resultado diferente, colhe um benefício maior. Agora, pensa no seguinte. Como é que você encaixa a motivação do seu time com algum tipo de recompensa ou benefício? Esse conceito de gamificação é usado nas principais empresas, nas empresas que mais crescem. Isso ajuda muito a levantar a motivação do seu time e a moral. Lembra? Parte disso é técnica, parte disso é motivação. E vendedores bem motivados são aqueles que mais entregam resultado. Então, não perde tempo. Crie agora a tua campanha. Chama o vendedor, pede a opinião dele. Pensa o que vai funcionar, o que não vai. Às vezes, uma folga já é o suficiente para mudar a performance de um cara que está vendendo mal para um cara que vai passar a vender bem. Esse conteúdo fez sentido para você. Deixa aqui seu comentário. Tu tem mais alguma preocupação com a Copa do Mundo? Eu quero saber. Vamos discutir. Vamos achar uma maneira de não deixar o resultado cair durante a Copa. E vem comigo. Tchau. 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 Tchau.